Saindo agora para a primeira remada de canavieiras, no mangue. Diga aí Zé Marcos. Olha a remada, olha. Olha aqui por cima. É todo mundo, né? Tem rio. Bom, mano. Tá sempre errado isso aí. E aí, Marcelo. Beleza? Claro. O que vai? Certinho? Ei! Vai aqui, mano. Preparado? Veja, realmente. E aí, gente, saindo, mantando a luz. Antes, ou depois, a lavagem das canarias. E vai até... Passarinho! Vamos ao Rio! 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 Vamos ao Rio!